É um desses pontos e vamos debatê-lo amanhã, certamente. Muito obrigada. Em nome do Grupo S&D, a Sra. Ana Gomes tem dois minutos. E a sua receptividade da colega Sandra Calnier tendo trabalho conjunto subsacente a este relatório. Não é fácil tornar a menos árvore natal esta contribuição do Parlamento Europeu para a estratégia global que a União procura elaborar face aos desafios humanitários, económicos, políticos e de segurança que enfrenta, com origem em atos estatais e não estatais, tanto dentro como fora das fronteiras comuns. Uma União política credível exige que os europeus assumam plena responsabilidade pela segurança e defesa coletivas, na vizinhança e globalmente, sem nunca perder de vista os seus interesses, bem como os valores e princípios fundadores. A União tem que reforçar a sua autonomia estratégica em capacidades de defesa, não continuando a subutilizar o potencial da PESC e da PCSD para articular com coerência políticas internas e externas e assegurar a resiliência civil e militar na resposta coletiva. Só assim não falhará aos cidadãos, aos próprios parceiros, nos quadros da NATO, Nações Unidas, parceria UE África e outros, como sublingou de resto a Sra. Mogherini. Atualização e partilha de recursos militares, projetos comuns de investigação e desenvolvimento reforçando a base industrial e tecnológica da defesa europeia, incluindo na segurança CBRN e ciberdefesa, são cruciais para evitar duplicações e falhas e para assegurar economias de escala e interoperabilidade aos sistemas. Combater o terrorismo e outras formas de criminalidade organizada é prioridade que nenhum Estado-membro pode prosseguir sozinho. Impõe partilha de capacidades nos setores da segurança interna e externa, em especial na intelligence, na polícia e na justiça. Impõe coerência e consistência nas políticas e ações externas. Da Ucrânia ao Mediterrâneo, vemos falta de coesão e de solidariedade, com resultados que nos envergonham e descredibilizam a União. Defender os cidadãos, os princípios e os interesses europeus, só se consegue através de uma União Política que promova segurança humana, assente em regras de cooperação global, como também acaba de sublinhar de novo a Sra. Mogherini, ancoradas no direito internacional, nos direitos humanos e no Estado de Direito. Apoiamos o esforço da alta representante, que é também Vice-Presidente da Comissão, para assegurar liderança e coerência estratégica no prosseguimento dos interesses comuns. Precisamos, mais do que nunca, da União, pela nossa segurança e pela paz global. Nós rejeitamos a Europa das rivalidades e dos nacionalismos, que só pode significar guerra. Peço, por favor, que respeite o tempo de palavra. Muito obrigada. A Sra. Fotiga, faça favor. Muito obrigada. Gostaria de chamar a atenção para o papel da cooperação transatlântico.